Vocês são importantes pra isso. A gente fala muito o tabu, cara. É, isso aí. Eu sou um cara que eu falo umas coisas aqui que homens não falam e geralmente as pessoas têm um preconceito. Eu falo, mas gente, eu só sou um cara sem tabus. Homem chora assim, tá? Homem, ele fica nervosinho no primeiro encontro. Verdade. Fica. Pô, fica com a barriga parecendo... parece aqueles patos, né? Porque você fica nervoso no primeiro encontro, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe a roupa que você vai colocar, você não sabe o que você escova o que você faz. Você não sabe o que você vai broxar. É isso, né? Exatamente isso. E tem mais. Além de tudo, hoje o homem não só chora, como ele tem que ser participativo em todos os momentos da vida hoje. Hoje o homem tem que ter o entendimento que ele não pode mais ser esse babaca que ele era antigamente, né? Esse chucrão, né? É. Antes era bonito a gente falar, não, o homem tem que ser pegador, o homem tem que ser isso, não sei o que. É, exatamente. Porque, por exemplo, eu tenho filha mulher e tenho três meninos e uma menina. E aí é o seguinte, por que que meus filhos não podem ajudar as tarefas de casa e só a minha filha? Tem que parar com isso aí, a gente tem que ter esse entendimento. E tem um homem bonito, eu, por exemplo, eu só não posso falar o palavrão, eu ia falar, mas não vou falar. Bom, você perde-pide, não é bonito, velho? Se o perde-pide não é bonito, quem que é bonito? O Amaral. Não, o Amaral eu não sabe. Mas o Amaral tem o seu charme. É com o zóio. Sempre ele tá olhando assim, com um olhar meio de... Bom, aí você olha, pô, Richerigui, você vai falar que o cara é feio, sabe por quê? Não sei parar disso aí, cara. O Cristiano Ronaldo. Bom, o Cristiano Ronaldo é um gato, hein, cara? É uma delícia. Pô, e se eu tivesse esse abdômen dele? Eu também ia me achar pra caralho. Falando o que eu disse, velho. O Beckham. O homem mais bonito que eu conheço, assim... Pessoalmente. Não, de jogador, vou falar de jogador, é o Cristiano Ronaldo. Você já viu ele pessoalmente? Não, nunca vi. Se eu tivesse visto, eu tinha agarrado ele. Também. Gostoso. Fala um jogador mais bonito. Que o Cristiano Ronaldo? Não, o que você acha? Que eu acho? O Teves. Não, mentira, mas eu amo o Teves. Mesmo o Teves tendo... É, você gosta. Não, mas o... Não, o Teves é ídolo, né? Nossa. E jogou um ano e meio, só. Mas ele não é ídolo só do Corinthians. Ele é ídolo de todo mundo. O River Plate é ídolo. O Palminentes respeita o Teves. Nossa, chega lá, meti a gol pra caralho. E do jeito dele, ele é bonito do jeito dele. É isso que a gente tem que ter entendimento. Lógico. Então, tá aí, ó. Estamos com o Gillette hoje pra quebrar todos os tabus, certo? Inclusive... E não, nem que tá combinado isso. Vamos fazer o seguinte. Geral, vai lá no Instagram da Gillette. Que é assim que a gente tá com os contratos anual aqui, Vitalício. Vai lá no Instagram da Gillette. E pede um contratinho Vitalício com nós. Fala, mano, que louco. Pode ir pra chamar. Fecha mais com eles. Leva convidados igual... Donos da bola também. Tem que tá lá, né? Direto. Ah, donos da bola é demais, né, cara? Nossa, eu amo. Meu Deus. É, sim. Nós vamos fazer dez anos, né? E nesse tempo todo, dos donos da bola, a gente teve um entendimento que não são as pessoas mais famosas ou jogadores de grife. Por exemplo, vocês aqui, vocês têm várias camisas, né? Só de grife. Só jogador grandão. Mas tem jogador pequenininho que vale a pena. Porque às vezes o jogador pequeno... Por exemplo, um Ralf, pra mim, vai do Corinthians. O cara desse é um monstro. Ídolo. A gente precisa ter esse tipo de pensamento. Talvez essa seja essa grande marca que é a Gillette. A gente vai falar muito mais... Chega de mentiras, porque a gente, às vezes, a gente conta tanta mentira pros filhos. A gente conta tanta mentira. Por isso que a gente tem que ser verdadeiro, cara. A gente não pode mais ser mentiroso pra quem tá vendo a gente, pode pá. A gente não pode mais ser mentiroso no mundo que a gente vive hoje. A gente não pode ser mentiroso que a gente sentou ali. A gente comeu mesmo. Misto quente, misto frio, falar a verdade. Acabou. A gente tá aqui com as esfirras do Rabir, porque vocês são patrocinados. Tá ali pra todo mundo comer. A gente não pode mais ter essa babaquice. Por exemplo, eu tô de Leviton, caralho. E tirou onda na cara da sua filha. Não, aqui, ó. Quem tá de Leviton? Você acha que um dia eu imaginei a minha vida que eu tô de Leviton? É verdadeiro, não é falso. Porque eu não compro nada falso. Entendeu? Porque se eu comprar uma coisa falsa, eu não quero ter. Então, porque isso é... Para com essas coisas... Primeira vez que você tá usando? Primeira vez. Primeira vez.